O governo fechou um acordo com o Congresso para garantir autonomia sobre uma parte do orçamento da União. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, o governo já tinha conhecimento prévio de que o Congresso Nacional tinha a intenção de derrubar vetos do presidente Jair Bolsonaro ao chamado orçamento impositivo, regra que dava autonomia total ao Congresso Nacional para o uso dessas emendas orçamentárias e até o ano passado o que valia a regra, essa regra não valia exatamente dessa forma, apenas parte dessas emendas eram de execução obrigatória, ou seja, as individuais e a de bancada. Mas ontem o governo fez um acordo, firmou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para se ver livre dessa obrigação de ouvir com antecedência os parlamentares sobre execução orçamentária e também de cumprir um prazo de 90 dias para garantir o pagamento dessas despesas. Outro ponto ainda do acordo, o governo poderá bloquear a execução de despesas previstas caso as receitas não sejam compatíveis. E também o acordo prevê a aprovação de um projeto de lei para devolver ao governo controle sobre um recurso de R$ 11 bilhões relativos a despesas discricionárias utilizadas para o custeio e também manutenção da máquina pública, Renata. Tá certo, Glauco, obrigada pelas suas informações.